Alguns dias atrás, o Vinicinhos fez um vídeo lá no canal dele mostrando como fazer uma doca automática, né? Um cais automático. E algumas pessoas me pediram aqui no canal, vieram e falaram assim, Dio, faz uma versão pra gente aqui no Minecraft Bedrock, cara, porque o cacto, além de não dar pra colocar na água, isso aí tem como remediar, mas o cacto não tá quebrando barcos, pelo menos nessa versão que a gente tá jogando aqui. Mais um bug, né Mojang? É complicado. E é muito simples de fazer. Bom, nós estamos aqui andando nesse lindo, nesse lindo maravilhoso, que bosque, bosque, bosque dentro da água é ótimo, né? Nesse rio aqui, perto da nossa casa, a gente vai, ó, andando, chegando perto da nossa casa ali, renderizando os bugs. E aqui na frente a gente encontra, então, o nosso cais automático, que utiliza, sim, a lava. E é basicamente o seguinte, a gente vai vir aqui, vai sair, ó, vai quebrar ali e vai cair, e pronto, vai entrar nesses ejetores aqui pra ficar pronto, nesse ejetor aqui, né? E, se a gente quiser, é só sair aqui, ó, vou lá fazer as minhas coisas, depois eu volto, e aqui, ó, quando eu chegar perto e apertar essa placa, vai jogar um outro barco ali, é só a gente pegar, entrar nele bem rapidinho e sair fora, filho. Vambora! Vambora! Mas antes de mostrar pra vocês os itens que vocês vão precisar, e o tutorial passo a passo pra fazer o cais automático do Vinicius 13 versão Bedrock, eu tenho um convite muito rápido pra fazer pra você, que tá aí assistindo esse vídeo. Se você não é inscrito ou inscrito aqui no canal, calma, não pula, por favor, não por favor, se inscreve aqui no canal e vem fazer parte da maior comunidade Minecraft Bedrock desse YouTube. Nós queremos formar isso juntos, Minecraft Bedrock é essa versão maravilhosa, e dá uma olhada aqui embaixo também, porque a gente tá sorteando uma versão de Minecraft Bedrock por mês. Tem um vídeo explicando, e lembrem, pra você ter um dia até mil, é só com o vídeo do Dio, todo dia, às 9 horas, aqui pra você. Só motivo bom pra você se inscrever e fazer parte dessa comunidade. Agora sim, bora lá! Bom, pra você fazer essa belezinha, você vai precisar de pouquíssimos itens. É uma construção muito fácil, tá? Você vai precisar de vários barcos, eu recomendo que você pegue aí mais de quatro, tipo uns cinco, seis, porque às vezes você pode perder um barco na lava, assim como você pode perder um barco também no cacto, né? Além disso, se você precisar aí de uma placa de pressão, você também pode trocar por um botão, se você quiser, beleza? Um ejetor, oito funis, dois botões de pedra ou qualquer outro material. É muito importante ressaltar que não pode ser de madeira, porque senão a lava, né, vai queimar todo o seu deck. Cerca de 16 lajes de tijolos de pedra ou qualquer outro material não inflamável, ou seja, não pega fogo. Um pó de redstone, um balde de lava e qualquer item de construção que você quiser pra deixar o seu deck, o seu cais mais bonito. Ah, e se você quiser também levar um balde de água, pode ser bem útil e vocês vão entender daqui a pouco porquê. Então, beleza. A primeira coisa que a gente vai procurar é um lugar que tem aí, ó, cinco. Cinco, um, dois, três, quatro, cinco. Aqui seria um bom lugar, mas vou fazer aqui que é maior. E aqui você vai fazer o seguinte, você vai quebrar um, dois, três. Nessa parte aqui da frente pra água não ficar incomodando a gente, eu vou colocar uns blocos aqui de proteção. E agora você vai cavar aqui, ó, ao todo, um, dois, três, quatro, beleza? Então vai ser um buraco de três por quatro. Maravilha. Agora aqui nesse primeiro bloco da frente a gente vai colocar um ejetor e nos outros aqui, ó, com exceção desse aqui do canto, a gente vai quebrar, beleza? Agora a gente vai pegar os nossos funis e vamos colocar um, dois, três, quatro, cinco, mirado naqueles do meio e o resto mirado aqui na, aqui, ó, nesse também do meio, só que do outro lado. Maravilha. Desse lado de cá a gente vai colocar um botão, aqui a gente vai colocar outro botão. A gente pode tirar aqui, ó, essa parte dessa grama aqui em cima, porque aqui a gente vai fazer o nosso cais. Maravilha, liberei um pouco de espaço e aqui nesse bloco é onde a gente vai colocar a nossa lava. Então vamos pegar a nossa lava aqui, vamos colocar e lembra, não coloca nada de madeira aqui perto, aqui, ó, nessa região aqui toda, porque pode, na verdade, com certeza vai pegar fogo. Então toma cuidado, hein? Não fala que eu não avisei. É por isso que eu vou fazer aqui, ó, com pedra. Então vou pegar aqui, aí aqui, ó, tem que quebrar e colocar de volta, né, Gil? Porque senão ela vai espalhar, beleza? Então vamos contornar isso aqui tudo com pedra. Aqui na frente a gente vai colocar madeira e pra evitar, galera, ó, vou colocar aqui também pra não ficar feio assim, né, esse negócio aqui tá feio. E pra evitar do seu barco cair em cima da lava e queimar, nós vamos colocar aqui, ó, outra laje só aqui em cima, beleza? Assim, se o barco cair, for cair em cima da lava, vai bater aqui, vai descer na diagonal, não vai queimar na lava e vai cair no funil e vai voltar aqui pro nosso ejetor. Inclusive já pode jogar todos os barcos aqui no nosso ejetor. E nesse lado de cá, ó, a gente vai quebrar esse bloco aqui, redstone, vamos colocar o bloco de novo e uma placa de pressão. Quando a gente apertar aqui, vai ativar ali em cima, como não tem água, vai só dropar o item aqui pra gente, beleza? Agora, nessa parte aqui de cima, cara, esse negócio já tá pronto, né? Você pode retirar esses blocos aqui, a água vai ir pra lá. Se você quiser, galera, você pode até, tipo assim, colocar água aqui, ó. Eu coloquei água no botão, esse tem que tomar cuidado pra não fazer isso. Agora, nessa parte aqui, a gente pode abrir tudo. Maravilha, vai escorrer água ali, a gente vai colocar água aqui, aqui e aqui, aqui e desse lado aqui também. E vamos deixar, ó, essa correnteza ali. Pra quê? Porque é o seguinte, ó, vou mudar aqui. Lembrando que você pode colocar ou o botão ou o barco. Pera aí que já queimou ali. Vamos chamar outro barco aqui. Você tem que tomar cuidado que é o seguinte, galera, ó. Se você não ficar esperto, na hora que você apertar o botão, você tem que entrar no barco e já sair andando, tá? Porque senão o seu barco vai ser empurrado ali pra lava, beleza? Mas se você quiser também... Ih, sem querer eu apertei o outro aqui. Se você quiser também, você pode colocar água aqui, ó, e fazer uma correnteza infinita. Só que é o seguinte, se você colocar água ali, deixa eu ativar aqui, na volta, quando você estiver caminhando aqui, não vai ter a correnteza pra empurrar o barco, né? Então você vai ter que vir aqui, deixar o barco, sair e empurrar um pouquinho, ele vai quebrar e vai cair ali no nosso sistema 100%. Bom, e aqui embaixo você pode usar a sua criatividade pra poder fazer aí, ó, uma pequena cabaninha ou não, fazer uma casa de pescador. É você quem manda. Podemos subir um negócio assim. Aí, cada macaco no seu galho, decoração é contigo. Mas se você quiser fazer uma coisa muito simples e rapidinha, é só colocar assim, ó, ó, umas escadas em volta e você pode ir subindo, que vai ficar bem legal. Aqui você pega também, aqui, ó, a laje de pinheiro, ó, vamos colocar aqui em cima e já passar aqui em cima tudo. E aqui no meio, eu gosto de colocar um pra cima, assim, pra ficar um pouco mais bonitinho, né? Você pode também colocar aqui. Eu acho que assim é uma decoração legal, você pode também colocar aqui, ó, desse lado de cá, assim, pra ficar igual ao outro lado. E pronto, seu cais vai estar 100% finalizado, tá? Ah, importante, né, galera? Vamos colocar uma escadinha aqui também pra esse negócio ficar um pouco mais bonito. Agora ficou apresentável, Fê. Vamos pegar nosso barco aqui e vamos fazer o último teste pra ter certeza que isso aqui tá funcionando 100%. Então, vamos pegar nosso barquinho aqui, vamos feliz, papum, papum, chegar aqui, saiu do barco, caiu ali, beleza. Ih, passei na placa de pressão aqui, cara. Tem que tomar cuidado, tem que sair pelo lado certo, né, Dio? Que é o lado de cá. Beleza, caiu ali e 100%. E pra você que tá aí em casa assim, ah, Dio, mas e se eu quiser usar cacto? Eu vou te mostrar o que vai acontecer. Bom, vamos fazer um teste aqui e é o seguinte, tá? Pra você usar o cacto, você vai ter que usar uma manha, que é o seguinte, ó. Vamos supor que a gente tem aquele mesmo modelo, só que no lugar aqui da lava, que deveria ficar nesse campo de cá, a gente tem então um cacto. Então, a gente vai ter que quebrar esses dois lados aqui e colocar o cacto aqui. Peraí, deixa eu pegar... Cadê, 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 cadê? Cadê, 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 cadê? Aqui. Aí, beleza. Vamos colocar o cacto ali. Se eu soltar água aqui, ó, não vai acontecer nada com o cacto. O cacto vai ficar ali. Só que se eu jogar um barco aqui, olha só. Olha lá. Não vai quebrar o barco. E é por isso que a gente não consegue usar o cacto no Minecraft Bedrock. Pode ser que depois que a Mojang arruma esse bug, a gente possa, sim, usar o cacto, que inclusive é melhor, é mais fácil, né, de conseguir. Mas esse modelo aqui tá funcionando 100% e não vai parar de funcionar. Ou será que não? Então é isso, pessoal. E com 13 minutos, pelo menos, de gravação de vídeo, eu vou encerrando. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo. Eu gostaria de agradecer a todos vocês pelo carinho, pela consideração. E lembrar que pra você ter um Dinotamil é só com o vídeo do Dio. Todo dia, às 9 horas da manhã, construção, tutorial, novidade, aventura, redstone, tudo aqui no canal do Dio. E eu tô esperando, só falta você, cara. Se inscreve aqui no canal e vem fazer parte dessa comunidade com a gente, beleza? Lembra que a gente tá sorteando o Minecraft Bedrock todo mês. O vídeo tá aqui na descrição. E as redes sociais do canal, bem como o Dio Scord, a maior comunidade de Bedrock no Discord, também tá aqui embaixo. Beleza? Muito obrigado por ter assistido esse vídeo. Te vejo amanhã às 9 e tchau! Eu buguei o sistema. E lembrando, hein? Quando você chegar, você vai desmontar um pouquinho antes, ó. Você vai vir pra cá, vai desmontar, o seu barco vai continuar. E se você quiser, você pode ficar à vontade pra dar um empurrãozinho no barco aqui também, pra ele ir, tá? Calma aí, caber. Essa parte não ficou boa não, pera aí.